No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo programa de afiliados da Shen. Esse é o novo, né? Lançou agora esse programa de afiliado. Tinha outro, só que no outro tinha que atingir o nível aí pra poder ser aprovado. E nesse novo não, nesse novo é liberado, né? Então, vou mostrar aqui como se inscrever nesse programa de afiliado. Vou me inscrever aqui junto com vocês. Então, vem comigo. Bom, pra se inscrever, primeiro você vai no aplicativo da Shen. Vai entrar, né? Entrar aí na sua conta. E você vai pesquisar afiliado. Pesquisar aqui o nome afiliado. Quando você pesquisar, você já vai cair direto aqui na página do programa, né? E tem aqui explicando, né? Quanto você pode ganhar. E aqui tem as redes sociais aqui pra gente conectar. Eu vou conectar aqui com o Tik Tok. Vou fazer login aqui no Tik Tok. Fiz login. Agora, aqui tem as opções aqui, né? Pra liberar aí, eu vou clicar em continuar. E aqui ele vai direcionar de volta pra Shen. O Shen In ou Shon In, como você queira chamar aí, né? Eu falo Shen. E pronto, aqui a gente já tem o painel de afiliado aqui. Onde a gente tem o link e o código. A gente pode divulgar usando o link ou o código também. Qualquer um dos dois vai gerar aí a comissão. Você clica aí, né? Aqui também a gente tem imagens prontas e disponíveis aí, né? Pra gente fazer divulgação. E tem a mensagem também, né? Onde já tem o código e o link. E aqui na primeira indicação que você fizer, além da comissão, né? Você ganha R$ 3,00 aí, né? De presente da primeira indicação. Tá aqui as imagens. Aqui você clicando pra compartilhar. Tem aqui as redes sociais. Vou aqui copiar o link, né? Vou colar aqui no navegador. E aqui a gente tem o link. Ele manda pra página inicial. E aqui no link, a gente tem aqui o código de afiliado. E tá aqui, ó. Aí, sua inscrição foi aprovada. E eu já ganhei R$ 2,00 aqui, né? Tudo isso? De presente, né? Porque eu me inscrevi aqui, né? Então já tá aprovado aqui. Já tá aprovado aqui. E rapidinho, rápido e fácil, né? Já estou com um afiliado aqui. E nesse programa de afiliado aí, as comissão vai até 20%. Vai depender do produto ali, né? Que a pessoa comprar. E o valor mínimo pra retirar ali é de R$ 100,00. Então você tem que juntar ali R$ 100,00 em comissões aprovadas. Pra você poder sacar ali a sua comissão. E esse é o programa de afiliado Xen. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E vê aqui também outros vídeos sobre programas de afiliado. Tem da Shopee, tem da Amazon. Tem no Mercado Livre. Tem várias dicas aqui pra você ganhar uma renda extra. E eu vou ir no Nessa, valeu e fui. E eu vou ir no Nessa, valeu e fui.